é que a tarefa do Vasco, embora dramática, ela não é tão difícil assim. Porque tem time se encalacrando mais. E o Vasco tem vários desses confrontos diretos contra essa turma aí em São Januário. Então, acho que o Vasco não fizer grandes barbeiragens, ele se salva. E aí, vamos ver se o Luxemburgo, fora da zona da confusão, tem alguma coisa a mostrar ou a propor ao Vasco para a próxima temporada que vai emendar com essa do brasileiro. Não acho que o Vasco seja um dos principais candidatos, não. Embora tenha saído por um pontinho só da zona de abaixamento agora, ele dá a sensação que tem outros piores, em pior momento, para entrar nessa zona da confusão que o Luxemburgo gosta tanto, 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 tanto. Ele é apaixonado pela zona da confusão.